Eu tinha acabado de chegar na minha escola nova, onde eu não conhecia ninguém, além de um garoto que estudava comigo na minha escola antiga. Como eu não conhecia ninguém, e era muito tímida, eu ficava muito calada e muito na minha, não era muito de entrasar e fazer amizades. Até que uma garota, que também era como a mim, meio tímida e caladinha, começou a se aproximar. E visto que a gente era mais ou menos igual, ou melhor, parecidas, a gente começou a virar amigas, 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 e criamos uma amizade muito legal. Enfim, com o tempo, os dias foram passando, eu também sempre assim, de boa, tratava muito bem o garoto lá, que estudou comigo na minha escola antiga. Então, eram só os dois que de fato eu conhecia na escola. Começaram a aparecer umas cartinhas e uns chocolates dentro das minhas coisas. E é claro que eu comentava com a minha melhor amiga, falava pra ela, né, contava, queria descobrir quem era que tava colocando isso. E ela falou que ia me ajudar, que a gente ia descobrir juntas e tal, e sempre aparecia cartinhas, recadinhos, presentinhos, chocolate. E eu não sabia quem era. Aí, a gente combinou de eu sair no intervalo e ela ir na hora do intervalo na sala de aula e ver, pra ver se pegava no flagra quem tava fazendo isso, e me contar. E aí, ela foi e fez isso. Eu fiquei esperando ela lá no pátio, ela foi lá na sala de aula e ela voltou, tipo, passada, e veio e me contou. E falou, amiga, eu descobri quem que tá colocando coisa na sua mochila. Falei, quem? Ela falou assim, o fulano, o garoto que estava comigo na minha outra escola. O que assim, a gente não tinha intimidade nem nada. Mas ele era legal, era gente boa, era bonitinho. Então, eu achei isso bacana e fui tentando uma aproximação com ele. Comecei a me aproximar, me aproximar. E a gente começou a virar amigos, amigos. Chegou um ponto que a gente começou a voltar todos os dias da escola juntos, pra casa, que a gente morava no mesmo bairro. E nada dele demonstrar sentimento por mim, demonstrar apaixonado, nada. E sempre aparecendo chocolate e tudo. E um dia eu encurralei ele e falei, e aí? E ele meio que se fez de sonso, só que ele era muito tímido também. E isso dificultava muita aproximação entre nós, né? Eu tímido dele também. Então, eu não sabia se era vergonha, se ele não tinha coragem de assumir. E ele negando, falando que não era ele que tava colocando os chocolates. Eu fiquei ficando confusa com tudo isso. Enfim, chegou um dia em que ele apareceu namorando uma outra garota. Aí eu perdi todas as minhas expectativas. Fiquei muito abalada, fiquei muito chateada. E eu não entendi, sabe? Porque, tipo, ele fez isso. Mas, enfim, o tempo foi passando. Eu já tava no final do ano, tava acabando tudo. Eu falei, ah, não vou me importar, porque cada um vai viver sua vida mesmo. Talvez a gente nem vai se dar mais junto. Então, deixei passar, né? E fui ver minhas coisas. Até que eu fui desabafar com a minha amiga, né? Contando pra ela que tinha ficado muito chateada e tal. Um dia a gente não rolou. Ela virou pra mim e falou que precisava me contar uma coisa. Que, na verdade, era ela que tava colocando todas as cartinhas e todos os chocolates. Que ela era apaixonada em mim, mas ela não sabia como me contar. Pedir desculpa, enfim. Eu ri da situação, né? Achei engraçado, assim, ela ter o jeito que ela fez pra tentar se declarar. Não ter coragem de assumir. É lógico que eu fui lá. Falei pra ela que, tipo, ela não precisava ter medo de me contar isso. Mas que, infelizmente, eu sentia muito. Mas eu não conseguia ser recíproca. Eu não conseguia amar ela no nível que ela me amava. Nem dar a ela o que ela gostaria de receber de mim. Porque eu realmente não sentia a mesma coisa que ela sentia. Mas, enfim, ela me respeitou. Eu respeito ela. Hoje eu sou casada. Eu tenho filhos. E nós continuamos sendo amigas até hoje, você acredita? Somos amigas. Frequentamos a casa uma da outra. Eu sei que ela ainda tem um apaixonite por mim. Ela sempre joga um charme, assim. Mas sempre com muito respeito. Sempre na dela. Ela nunca, assim, ultrapassou nenhum limite. Eu sempre conto essa história. Porque, às vezes, a gente acontece de se apaixonar por amigos. E uma amizade legal acabar por bobeira. Acabar porque se apaixonou, porque gostou. Mas vocês aprenderem a lidar com esses sentimentos. Sejam sinceros. Falar o que sentem. Deixar muito claro. Eu gosto, mas eu não gosto. Mas passar por cima desse sentimento. E deixar valer a amizade. A amizade vai muito longe, igual a nossa veio. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? Bom, eu já resumi aí o final da história. Que, realmente, o bom é você estar sempre conversando. Dialogando, falando a verdade, sendo sincero, sendo honesto. E quando vocês têm um atrito entre a amizade de vocês. E depois vocês consertam o atrito que vocês causaram. Significa que a amizade subiu de nível. Significa que a amizade é verdadeira. Ela foi fortalecida. Porque ninguém é perfeito. Às vezes bate boca. Às vezes desentende. Às vezes rola esse friendzone de gostar do amigo da gente. Mas, com carinho, com amor, com respeito. Eu acredito que vocês conseguem, assim, passar por cima desse sentimento. E carregar uma coisa melhor. Agora, se te fizer mal, infelizmente, é melhor dar um time. Afastar. Que não é o caso dessa história. Fica de exemplo pra ir. Pras pessoas que passam pra situação. Tá apaixonado pelo seu amigo. Confessa. Fala. E não mente, né, gente. Que ela fez de um jeito diferente. Ela iludiu a menina. Usou uma outra pessoa no nome dela. Fez a outra pessoa acreditar. A amiga dela foi muito legal e muito madura de ter perdoado ela, assim, né. Mas, muitas pessoas poderiam levar isso pro lado negativo. E não querer perdoar. Achar ruim. Achar que é uma pessoa mentirosa. Que não vale a pena. Que ela não é verdadeira. Não é honesta. Não é sincera. Não entender que ela teve uma dificuldade em falar. E o medo de ser rejeitada também. Porque muitas pessoas têm esse medo dessa rejeição. Ela foi muito madura pra passar por cima disso. E fica de exemplo. Se você já passou por isso, me manda sua história direct no Instagram. Ou aqui no meu Instagram do Facebook. Me siga nas minhas redes sociais. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.